Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates e vamos dar continuidade a nossa programação do dia, fazendo debates, conversando, falando sobre política com os candidatos à eleição, que conforme eu falei aqui nas duas outras lives, é nesse próximo domingo. E nós do Mesa de Debates, nessa última semana das eleições, vamos continuar com a nossa programação, que é conversando com os candidatos do campo da esquerda, no campo progressista, dar voz a esses candidatos e escutar um pouco o que eles têm a falar sobre a conjuntura política do nosso país, e além de outros temas. E minha convidada aqui já é uma conhecida do Mesa de Debates, ela que veio aqui e fez uma entrevista muito boa sobre a questão da transfobia, e ela está aqui de volta para falar da sua candidatura à deputada federal, estou falando aqui da Nicaia, então, Nicaia, para aqueles que não te conhecem ainda, fala aí um pouquinho sobre você. Oi, gente, eu me chamo Nicaia Vidor, eu milito no PSTU aqui de Porto Alegre, eu sou uma mulher transsocialista, estou no PSTU desde 2020, estudo ciências sociais, e tenho como pretensão ser futura professora. Beleza, maravilha. Nica, a primeira pergunta que eu faço aí para você, qual que é o objetivo da sua candidatura? Bom, o objetivo da minha candidatura é apresentar, digamos assim, um programa político que esteja ao lado da classe trabalhadora, mas principalmente dos setores oprimidos da classe trabalhadora, que são a população LGBTI, a população trans, a população negra, e a gente tem como pretensão apresentar um programa para a classe trabalhadora que não só apenas defenda os seus interesses imediatos dentro do parlamento, mas que faça uma denúncia de todo o sistema econômico e político que é o capitalismo, que é essa democracia que existe no capitalismo, que é uma democracia dos ricos, a gente chama dentro do PSTU de ricocracia, essa forma de democracia onde os grandes políticos representam os grandes ricos, e a gente sabe que dentro do parlamento se aprovam inúmeros ataques para a classe trabalhadora, como a reforma administrativa que o Lula, inclusive, está apontando que quer aprovar, mas não só ele, Bolsonaro, mas também outros ataques que já foram passados, como a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. E, nesse sentido, é fundamental ter uma candidatura de uma parlamentar revolucionária, e a nossa proposta do PSTU é que a gente traga um parlamentar revolucionário para dentro do parlamento, onde a gente faça uma denúncia de todas as ataques que a classe trabalhadora sofre, principalmente os setores discriminados da classe trabalhadora, mas também que a gente faça a defesa dos interesses da classe trabalhadora lá, e, ao mesmo tempo, propor uma forma de organização e luta da classe trabalhadora que passe por cima desse parlamento, que é a representação pura da ricocracia, que é essa democracia capitalista que serve somente aos grandes bilionários, e que segrega todos os setores oprimidos da classe trabalhadora, mulheres, negros e LGBTIs da classe trabalhadora. Por isso, eu, no caso, me proponho como uma dessas candidaturas a ser uma parlamentar socialista e revolucionária no parlamento para fazer a defesa da classe trabalhadora, a denúncia, e também a denúncia desse projeto de poder que é essa ricocracia que é o parlamento. Certo. E, ô, Nicaia, vamos entrar aqui na questão aí do voto útil, né? Nós estamos escutando muito, né, os setores do PT pregando o voto útil para derrotar o Bolsonaro, né? Como que você enxerga essa discussão, uma vez que o PSTU não está apoiando a candidatura do Lula? Olha, eu acho que essa pressão do voto útil, ela é uma pressão carregada de muitas ilusões, tá? Vou tentar trazer alguns pontos da fala anterior, né? A gente precisa de candidaturas que tenham não só a defesa dos interesses da classe trabalhadora, mas que também denuncie o sistema político como um todo, né? E essa pressão do voto útil, ela ignora e, digamos assim, esquece que o Lula, né, e todos esses setores de esquerda reformista, eles só vão, digamos assim, governar se eles tiverem aliança com os grandes milionários e os grandes ricos. E essa aliança significa chegar no governo, chegar no parlamento e estabelecer os interesses dos grandes milionários lá dentro, criando projetos de leis, né? Enfim, e o Lula, ele está aliado com o Alckmin, né? Essas últimas eleições, né? O Alckmin, ele é um representante tradicional dos grandes milionários do país. Todas as campanhas do Alckmin, o Alckmin foi financiado, né? Pelas grandes empresas, pelos grandes bancos. Tem a história aí de mandar espancar professores em São Paulo, né? Como aconteceu na ocupação Pinheirinho, que ele realmente mandou a polícia não só espancar os moradores, né? Da ocupação Pinheirinho, mas também já mandou a polícia espancar um monte de professores em grandes mobilizações. Então, o Alckmin, ao lado do Lula, ele é representante dos grandes milionários. E quando o Lula, ele vai governar, ele não vai governar pensando a classe trabalhadora. Ele vai entregar as necessidades da classe trabalhadora dentro do parlamento para a grande burguesia. Ele vai demolir os nossos direitos. E as pessoas, elas não conseguem visualizar o Lula nesse cenário. Tanto que o Lula já até sinalizou que ele vai, sim, estar ao lado de aprovar a reforma administrativa no parlamento. Que é uma reforma que vai mudar toda a estrutura do serviço público, vai precarizar cada vez mais o serviço público, vai reduzir as vagas de emprego no serviço público, tende a acabar também com as estabilidades do serviço público, tende a destruir, literalmente, todo o serviço público no Brasil. E o Lula já finalizou isso. Quem lucra com a destruição do serviço público? Os grandes bancos, porque quanto menos o Estado investir no serviço público, mais o Estado pode pagar a sua dívida pública, que é uma dívida arbitrária, para os grandes bancos. Para quem não sabe, metade do orçamento da União, do governo federal, é repassado para os grandes bancos. E isso foi feito tanto em governos de direita e de esquerda na última década do Brasil. Então é importante salientar que Bolsonaro, Temer, Lula, já, digamos assim, já repassaram metade da verba do país para os grandes bancos. E agora, com a reforma administrativa sendo aprovada, o que mede é o seguinte, aumentar o pagamento da dívida e diminuir o investimento no serviço público. Então, assim, Lula vai, digamos assim, realizar os interesses da burguesia atacando a classe trabalhadora e todos os seus setores oprimidos no governo. E essa pressão do voto útil, as pessoas acham que é útil votar no Lula, porque elas não têm essa noção do quanto os ataques vão vir por trás da candidatura do Lula. Inclusive, o Lula vai governar para tentar pacificar as mobilizações que tendem a vir contra esses ataques. Porque a gente sabe que o PT é um partido que tem uma inserção ainda hoje relativamente grande na classe trabalhadora do Brasil. E quando o Lula começar a aprovar esses ataques, evidentemente ele vai orientar todos os militantes do PT a tentar acalmar as bases para não se mobilizarem contra esses ataques. E, assim, todas as outras candidaturas do PT que forem ao parlamento, se o Lula decidir aprovar a reforma administrativa, todas elas terem a ceder. Então, assim, o voto útil é voto que defende a classe trabalhadora. Voto útil é voto que denuncia esse sistema econômico e político que aprova esses ataques que vêm nas nossas costas. Isso é voto útil. Os outros votos, eu entendo que as pessoas acham que sejam úteis, mas não são úteis. Na verdade, esses votos vão ser convertidos em ataques para todos os explorados e oprimidos e desempregados desse país. Nicaia, existe uma pressão muito grande do voto útil para eleger Lula no primeiro turno. E a questão que eu pergunto para você é o seguinte, muitos usam o argumento de derrotar o Bolsonaro no primeiro turno para se livrar desse mal que o Bolsonaro e o bolsonarismo é. Mas só que passou quatro anos do governo Bolsonaro e em nenhum momento houve uma mobilização contundente dos setores majoritários da esquerda para poder tirar o cara de lá. Eu pergunto, tirar o Bolsonaro só agora na eleição? Eu acho que esse é um ponto importante porque, assim, teve muitas chances de ter mobilização de rua organizada para derrubar o Bolsonaro. Muitas chances. E, assim, para quem não tem conhecimento ou não sabe, mas o PT compõe muitos sindicatos nesse país, muitas centrais sindicais e está em muitos movimentos populares. A própria CUT, a central única dos trabalhadores, está inserida em vários sindicatos desse país. E o PT está inserido em vários movimentos populares e movimentos sindicatos. Então, assim, teve muita chance de se construir nesses movimentos mobilizações, protestos de rua, greves, piquetes para derrubar o Bolsonaro. E se teve muito pouco, muito pouco. E o objetivo mesmo da direção do PT, possivelmente, era fazer o Bolsonaro sangrar até as eleições, era fazer, acabar com a popularidade, acabar com a visão pública do Bolsonaro para conseguir eleger Lula agora nas eleições. E podia ter ido muito mais, a gente podia ter derrubado o Bolsonaro com a força da mobilização, com a força de fazer ocupações, com a força de fazer greve, e não se teve, digamos assim, essas mobilizações mais radicalizadas, porque a estratégia da direção do PT, que controla, parcialmente, quase todos os movimentos operários e populares desse país, era desgastar o Bolsonaro para que Lula venha a ser eleito. Então, isso é uma coisa muito séria, muito problemática. Vou dar um exemplo para vocês. E era para ter marcado, digamos assim, luta e movimento, e acho que citei um pouco no país, no dia 10 de setembro desse ano, contra o Bolsonaro, que, inclusive, quem estava encabeçando a frente, como eu já citei, são esses sindicatos, Central Única dos Trabalhadores, todos os outros movimentos, né? E aqui em Porto Alegre, que é uma das capitais, digamos assim, do país, não se teve mobilização nenhuma. O PT, literalmente, não fez protesto nenhum, não chamou nada. Então, assim, é um nítido que, digamos assim, que não se tem, não se tinha pretensões de derrubar o Bolsonaro. E aí, o que é pior de tudo é que, ai, vamos desgastar ele até as eleições. Enquanto ele está no governo, ele está aí, né? Aprovando um monte de ataques, ele está aí incentivando a discriminação e o ódio e a segregação dentro da classe trabalhadora, porque Bolsonaro incentiva trabalhadores heterossexuais a espancar trabalhadoras LGBTs, Bolsonaro incentiva o genocídio da população negra nas favelas, né? Porque todos os discursos que ele dão, né? Todas as afirmações, todas as posturas políticas deles realçam cada vez mais essa violência social. Então, se tinha possibilidade, digamos assim, de ter menores mortes, de confrontar uma retirada de direitos. Se tinha essa possibilidade e não se foi efetivada, né? Se permitiu que o Bolsonaro continuasse no poder. Porque força política, essas grandes centrais sindicais, esses movimentos, eles tinham para derrubar o Bolsonaro. E assim, é importante salientar, é importante derrubar o Bolsonaro? É. Só que a derrubada do Bolsonaro não é pelas eleições. O bolsonarismo, ele virou uma força social. Ele está entranhado em uma parte da sociedade, em pessoas, né? Enquanto formação, digamos assim, política ideológica dessas pessoas. E a gente só vai conseguir, de fato, destruir o bolsonarismo se a gente radicalizar os movimentos de massa. Fazer greve, fazer mobilização popular, enfim, fazer ocupação. porque a gente só vai conseguir derrotar e garantir os nossos direitos se a gente estiver na luta, né? A gente não vai, não espera-se que agora o Lula seja eleito e o Bolsonaro e o bolsonarismo acabou. Não. Estarão aí, estarão incentivando o ódio, estarão incentivando a percepção dos militantes da classe trabalhadora, estarão defendendo os ataques contra a classe trabalhadora, o bolsonarismo estará aí defendendo a reforma administrativa que vai vir, junto com o Lula, inclusive. Então, é muito importante com que a gente tenha em mente que as eleições, elas não vão acabar com o Bolsonaro e com o bolsonarismo. É isso que eu ia falar. Nessa toada que vai a próxima pergunta minha, ô Nica, né? Que eu vejo muita gente falando que da necessidade de votar no Lula no primeiro turno pra não ter ameaça de golpe. Assim, parece uma distopia. Ou eu tô muito louco ou o restante, ou 75% da esquerda tá muito louca e tá falando bobagem. Porque, assim, tá até onde que eu tenho conhecimento em nenhum golpe, né? Foi barrado nas eleições. e a pergunta que eu faço é por que que aqui no Brasil seria diferente ou se seria diferente? Então, eu queria que você comentasse isso, né? Desse argumento, né? Que eu escuto muito, né? O PT, setores aí do pessoal falando. Não, se tem como tu ter uma expectativa de que você vai conseguir evitar um golpe ao regime democrático, não se tem como você ter uma expectativa de que você vai conseguir barrar uma ditadura, uma possível abertura de uma ditadura, né? Com eleições, né? Com votos. você vai conseguir barrar esses tipos de ameaça através de mobilização de massa e tentando conscientizar também as pessoas do que que o Bolsonaro representa e a quem ele representa. Isso é importante também. Não se tem como você fazer um combate ao bolsonarismo através das eleições. Mas também vale se ressaltar um elemento também. O Bolsonaro, ele, por ele, ele baixava a ditadura hoje, né? Por ele. A questão é que ele não tem correlação disposta para isso no momento. Ele ainda não tem. Ele tem uma base social que o apoia, que é uma base social relativamente considerável, mas ele ainda não tem um apoio de massas ao ponto de conseguir fazer um golpe, porque para fazer um golpe ele também precisa ter um apoio de massa. Uma parte das massas do Brasil que inclusive vão querer votar no Lula e outras, enfim, Nulo ou Nuciro, assim, não compõem dessa mesma perspectiva de baixar uma ditadura no Brasil. Então, o Bolsonaro, apesar dele ter essas pretensões, ele não tem ainda uma correlação de força favorável para isso. Entretanto, isso não significa que a gente tenha que ter uma visão cega em relação a isso. A gente tem que, sim, continuar se mobilizando contra o bolsonarismo em organização de greve, ocupação, protesto. Temos que, sim, lembrar a todas as pessoas a quem o Bolsonaro representa, a qual setor de sociedade ele representa que são os grandes milionários, os grandes ricos, né? E temos que ter, sim, cautela em relação ao Bolsonaro, porque ele pode, sim, futuramente, se ele conseguir se hegemonizar, ganhar mais popularidade, aí, sim, a correlação de força muda. Mas, por hora, não há correção de força dele conseguir realizar, efetivar um golpe de Estado imediatamente. Mas, assim, não se combate golpe de Estado, não se combate a abertura de um processo ditatorial com eleições. Isso nunca aconteceu na história. Geralmente, tem que ter mobilização de massa, tem que ter organização, tem que ter greve, tem que ter luta para a gente conseguir barrar, digamos assim, qualquer ameaça golpista. E o Bolsonaro, ele está sempre aí fazendo ameaças golpistas, mas ele não tem questão de força nenhuma para fazer isso. Mas, nós temos que estar preparados e preparados. E eu digo a todos que estão assistindo essa live, a todos os militantes de esquerda, a todas as pessoas que lutam, que se organizam, que sejam cientes que a única maneira de barrar o bolsonarismo é através da luta. Não confiem nessas direções que dizem para vocês que o Bolsonaro vai ser barrado através do voto. O voto não é força política para barrar fascismo. perfeito. E concordo completamente. E falar aqui, para fechar esse primeiro bloco, e depois a gente fala um pouco sobre, falar um pouco mais sobre transfobia, que a gente estava falando na outra entrevista, sobre a violência política que vem sendo discutida entre os setores da esquerda. Primeiramente, como que você vê essa violência, Nicaia? Segundo, se alguém do PSTU já foi vítima dessa violência política nessas eleições. E a terceira pergunta que eu faço é como combater essa violência que perturba muito os militantes da esquerda. Certo. Vou salientar alguns pontos. Eu acho que quando a gente fala, digamos assim, de organizações mais críticas, organizações de esquerda políticas mais críticas em relação ao capitalismo ou em relação a essa democracia que serve somente aos grandes ciclos, essa ricocracia, quando a gente fala de organizações que pontuam mais à esquerda, a gente vê uma perseguição política e uma violência política bem grande. Perseguição política eu me refiro a quê? Eu me refiro ao fato de todas as candidaturas da esquerda, inclusive a nossa, Vera Lúcia, Raquel, que é o Mender, estarem sendo expulsas dos debates. Elas não estão sendo chamadas aos grandes debates. Eu acho importante pontuar isso. E antigamente, há grandes mídias tradicionais como a Globo, o SBT, porque a Globo nos segregou e a SBT também. Eles davam a desculpa de que o PSTU não pontuava bem, para não se chamarem. Agora a gente conseguiu uma pontuação relativamente boa em algumas pesquisas ficando em 5º ou 6º lugar nas eleições presidenciais e eles continuaram nos segregando. Então mostra o quê? Mostra que eles não querem que alguém que defenda o socialismo, que alguém que defenda que a classe trabalhadora controle a riqueza material da sociedade, que controle os espaços que construam os espaços de poder, eles não querem que uma candidatura afirme isso perante a população toda. isso não é pouca coisa. Conversei com alguns camaradas e o PSTU nunca foi chamado num debate eleitoral de grandes matos. Porque a burguesia, os grandes ricos, os grandes milionários, as grandes mídias, sabem o impacto ideológico que isso pode gerar perante a todos os desempregados e trabalhadoras que assistem esses grandes jornais. Então assim, começa que nós já temos uma segregação política por parte das organizações de esquerda. Para além disso, nós temos também essa violência absurda, né? E assim, é importante salientar que ela está grande nesse último período, mas ela sempre existiu. Então é importante salientar isso a todos os militantes de esquerda que não foi o bolsonarismo que criou a violência política contra militantes de esquerda. Muitos lideranços indígenas, muitos ecologistas também já tinham sido mortos antigamente, inclusive nos próprios governos do PT, né? Pessoas LGBTs sempre morreram, inclusive nos próprios governos do PT, população negra nem se fala, e então assim, o que nós temos hoje de diferente é um governo que além de concordar com essas mortes, não que os governos anteriores não concordassem, mas ele concorda de maneira descarada, né? Ele nitidamente mostra que aquilo ali é o que tem que acontecer mesmo, os outros governos ocultavam essas mortes, né? Por isso não era tão perceptível. Esse governo não, esse governo indica as mortes dos militantes da esquerda, esse governo comemora, esse governo cesteja como uma travesti é morta, entendeu? Então, nós vemos isso acontecendo, nós perdemos nesse último período muitas pessoas, né? Teve aqueles dois casos lá no Amazonas, mas teve, nós no PSU, a gente perdeu um militante LGBT, acho que era de Maranhão, isso, ele foi inclusive torturado antes de morrer, os resquícios de tortura indicam uma morte LGBTfóbica, e ele tinha um grande confronto, assim, com um latifúndio lá no Maranhão. Então, existe, digamos assim, sempre existiu a violência social contra a esquerda mais radicalizada, mas nós temos agora um governo que incentiva descaradamente e abertamente isso, e uma base social que concorda com isso, né? Então, o que que a gente acha que é a solução? Analisando toda essa conjuntura. A solução é as organizações de esquerda, os militantes de esquerda, mas também todos os setores discriminados da classe trabalhadora começarem a pensar na sua autodefesa, organizarem a sua autodefesa, né? Pensarem como se defender de toda essa agressão que vem social do bolsonarismo e também do Estado. Essa política a gente defende tanto para as organizações de esquerda mais radical quanto para nós mesmos, a gente defende para os setores oprimidos da classe trabalhadora, né? Negros e negras que são mortos pelo Estado nas grandes favelas, a população LGBTI que é espancada, estuprada na rua junto com a população trans, mulheres, né? Então, a autodefesa é muito necessária de ser pensada enquanto uma política perante o bolsonarismo, mas também perante o Estado, dos povos originários também. Então, eu acho que essa é uma política muito importante. É isso. Certo. Vamos falar um pouco aqui, voltar na questão do tema da outra entrevista, que é a questão da transfobia. Como que você vê, primeiramente, faltando uma semana da votação, como que você vê esse debate nas eleições hoje? se pautou muito esse tema, se não pautou, pautou da maneira que deveria ser pautado ou não? Debate trans nas eleições, é isso? Isso, isso. Tá. Tá. Olha, eu acho que se pautou, pautou pouco, e se pautou pouco muito ainda naquela perspectiva de inclusão ou até de ascensão pelo mercado, né? Eu vejo que, geralmente, quando as candidaturas trans, elas ganham algum mínimo destaque nessa ricocracia, que é essa democracia falsa, democracia dos ricos, quando as candidaturas trans, elas ganham algum destaque, esse destaque, ele é dado perante a um conjunto de barreiras e conciliações que essas candidaturas trans têm que fazer com os seus partidos, né? Você vai ser candidata, mas você tem que defender isso. Então, e qual é a política, geralmente, que apresenta, né? A política é, digamos assim, que uma pequena inclusão ou, às vezes, é uma inclusão vinda do mercado privado mesmo, então, aquela coisa do pink money, de ascensão da população LGBT a uma classe social rica através do consumo, né? Ou, quando não está dentro dessa perspectiva, é pensando na conciliação com os ricos dentro do poder político, dos partidos fazerem alianças com os ricos para receberem verba, e aí, a partir disso, eles tentam construir políticas públicas que acolham a população trans, né? Do ponto de vista, digamos assim, de pensar as necessidades da população trans, não está errado, mas, assim, a gente também tem que discutir que estrutura de poder política é essa no país, porque não garante essas necessidades. Vamos discutir primeiro quais são as necessidades da população trans. População trans precisa de emprego, está presa à prostituição. 90% das mulheres trans no Brasil estão presas na prostituição, muito porque foram expulsas de casa, porque as grandes empresas e médias empresas não contratam ela, os RHs são orientados a não contratar pessoas LGBTs. Teve um caso notório aqui em Porto Alegre da farmácia São João que eles disseram não contratar gay para o RH. Então, assim, isso não é uma coisa particular de uma empresa, não, isso acontece no capitalismo inteiro, na estrutura do mercado de trabalho, do capitalismo, isso acontece tudo. Se não acontecesse, a população LGBT teria mais acesso ao emprego, mas não é isso que os dados estatísticos apontam. Então, assim, população trans precisa de emprego porque está segregada a prostituição. População trans precisa acessar a moradia porque é expulsa de casa pelos pais e os pais não aceitam expulsão de casa. População trans precisa acessar a saúde porque a maior parte do acesso à saúde, até no serviço público, é feito com um conjunto de assédio e violência obstétrica. Muitos médicos não atendem a gente, muitos médicos nos, digamos assim, nos desrespeitam, até nos acediam perante as consultas e até algumas mulheres trans que passam por cirurgias no SUS acabam passando por violência obstétrica nessas cirurgias, cirurgias mal feitas, feitas de maneira irregular e acabam tendo dores e convulsões até o fim da vida por isso. Então, assim, nós temos um serviço de saúde completamente precário e discriminatório que não é preparado para atender essa população. Nós temos uma estrutura do mercado de trabalho, que é a estrutura do mercado de trabalho capitalista que segrega essa população para a prostituição e nós temos, não temos nenhum tipo de planejamento de moradia para acolher essa população. Por isso, existe um conjunto de propostas que a minha candidatura, ela defende, que se diferencia das outras propostas, mas a gente não tem uma expectativa de que o parlamento vai conseguir aprovar essas propostas. A gente entende que essas propostas, elas vão ser aprovadas se tiver, vão ser aprovadas no parlamento se tiver muita luta e muita organização, porque sem luta e organização você não conquista nada na democracia burguesa. A democracia burguesa é uma estrutura política que só concede direitos, só concede necessidades se tiver muita luta e muita organização. e depois ela ainda tenta tirar. É por isso que nós do PSL não defendemos a democracia dos ricos, não defendemos o capitalismo. Nós queremos uma estrutura econômica e política, um projeto de sociedade socialista que quem comande as necessidades seja a população pobre, trabalhadora e média através de conselhos operários e populares, uma democracia operária e popular. O poder legislativo de criar projetos de lei sejam feitos pela própria classe trabalhadora. Os meios de produção são as grandes empresas que sejam controlados pela própria classe trabalhadora. Porque aí sim a gente pode garantir projetos políticos que não vão ser destruídos. Vou dar um exemplo, a Copa para a População Negra foi conquistada com muita luta, muita guerra do movimento negro e não está sendo estável a conquista, porque agora a outra direita está pensando em retirar depois dos 10 anos de Copas. Isso vai ser voltado a ser discutido dentro do parlamento. Para mostrar para vocês que a estrutura do parlamento, essa ricocracia, ela retira as conquistas, mesmo com muita luta e muita organização. Nada estável, tudo pode ser retirado. Então, assim, nossa candidatura enquanto uma parlamentar socialista revolucionária trans é defender o quê? Redução da jornada de trabalho para seis horas semanais, com as horas que ficam sobrando para as 43 horas semanais, a gente pode criar mais de 10 milhões de postos de trabalho. Esses postos de trabalho podem ser garantidos com cota para a população LGBT e para a população trans. Para quem não sabe, a jornada hoje é 43 horas semanais, se a gente reduz para 36, vai ficar um tempo hábil sobrando. Esse tempo hábil dá para criar um emprego para uma pessoa, né? Então, tipo, em vez de uma pessoa trabalhar 12, por que não duas trabalhando seis, né? A gente defende o ILAES, que é um instituto que ajuda o PSU na elaboração do seu programa, Instituto de Estudos Latino-Americanos, aponta que se você garantir emprego para todo mundo no Brasil, o PIB do Brasil iria para 15,4 trilhões. Se você divide isso por toda a população brasileira, dá um salário de seis mil reais para todo mundo mensalmente. Riqueza econômica tem para isso. Por isso, quem tem que controlar somos nós, porque aí a gente distribui essa riqueza entre a gente, não fica na mão dos grandes ricos. Então, a gente defende salários de seis mil reais, que é o que a riqueza possível produz, já produzida, possibilita a gente ter. A gente defende essa redução, a gente defende cotas para a população LGBT, já agora no Imediato, mas também através da redução da jornada de trabalho. A gente defende um plano de obra pública que construa vagas de emprego para a classe trabalhadora, que seja controlada pela classe trabalhadora, que abra cotas para a população trans e LGBT. A gente defende com que toda a verba que vai para a dívida pública, que é uma dívida arbitrária, que tira metade do orçamento da União, vá para a saúde para garantir hormônios gratuitos para a população LGBT e também para garantir formação para os trabalhadores da saúde não violentarem a população LGBT, principalmente a população trans. Muitas mulheres trans se hormonizam com hormônios mais baratos, sem acompanhamento médico, porque não acessa o SUS ou quando acessa os médicos acediam elas. E esses hormônios, como é o caso da Perlutan, que é um hormônio feminino que está até em conta, é um hormônio que destrói o corpo dessas mulheres. Então, garantir hormonização gratuita pelo SUS é uma necessidade imediata para a população trans, para não se matar, para não morrer. Muitas mulheres trans morrem por tomar hormonização irregular, por ser, enfim, muito mais barato, mas é um hormônio que não é compatível ao corpo humano, é um hormônio que destrói o corpo dela. muitas mulheres trans morrem de trombose, morrem de N doenças por falta de acesso público à hormonização e aos médicos. Então, assim, todo esse programa a gente defende para a população trans, não aparece esse tipo de programa nas eleições, e nós entendemos que esse tipo de programa tem que ser defendido no parlamento, tem que ser lutado lá, mas também reconhecendo que esse programa só vai ser materializado se tiver luta nos bairros, fazendo ocupações, fazendo greves, porque se não tiver essa luta, esse programa não tem nenhuma chance de materializar. Ao mesmo tempo, a gente vai estar lá dentro fazendo a denúncia desse sistema político, defendendo esse programa, estando nas mobilizações, usando nosso mandato para organizar a luta para materializar esse programa e fazendo a denúncia de que essa democracia não garante permanência nenhuma de conquista. A gente vai defender essas conquistas, mas sabendo que esse sistema político pode facilmente retirar. Então, propondo um outro sistema político e econômico que a classe trabalhadora governe, que é um sistema socialista governado por conselhos operários e populares. Certo. E como que uma candidatura a sua combate à transfobia? Olha, eu estando lá, eu posso fazer a denúncia de toda a violência social que a população trans sofre e apontar a necessidade da população trans dentro do parlamento, ao menos sempre fazendo a denúncia do mesmo. Então, assim, eu posso fazer a denúncia de toda a segregação que a população trans sofre na prostituição, eu posso falar de toda a violência que a população trans sofre no Brasil, os assédios, os estupros, os abusos. Eu posso defender a educação sexual nas escolas, que é uma pauta que ainda não foi implementada nas escolas, que combate a violência que as mulheres sofrem, mas também combate a homofobia, a transfobia, que as escolas e a sociedade reproduzem. Eu posso defender, digamos assim, cotas para a população trans em todos os locais de trabalho, defender a hormonização gratuita pelo SUS, defender os interesses da população trans de fazer a denúncia em relação a todas as violências que os sofrem no sistema único de saúde. Todos os interesses e direitos e necessidades da população trans eu posso defender lá, assim como denunciar o parlamento. E é mais ou menos esse o foco que a minha candidatura tem, organizar a classe trabalhadora e o movimento popular e operário para reivindicar suas necessidades, denunciando, né, todas as necessidades não atendidas no parlamento e ao mesmo tempo denunciando a estrutura política que é o parlamento. Mas principalmente denunciando a transfobia latente que essa sociedade reproduz, né, que joga a população trans na prostituição, que mata as mulheres trans na prostituição, que faz com que as mulheres trans sejam espancadas na rua, sejam assediadas nos atendimentos de saúde, que faz com que as mulheres trans acabam morrendo por não ter hormonização adequada. Enfim, eu já toquei em vários elementos do programa, né, que combate a transfobia, assim. E esse programa vai estar sendo defendido lá, assim como estará sendo defendido nas lutas e organização do movimento trans e da classe trabalhadora. Porque, é como eu falei, se não há mobilização, se não há organização, se não há luta, não dá para materializar nada. Assim como também estarei defendendo uma outra forma de sociedade que estruture uma organização econômica e política diferente, que é uma sociedade socialista, né, comandada por conselhos operários e populares. É importante salientar que uma estrutura de poder econômico e política dá muito maiores possibilidades da população trans ter suas necessidades atendidas e garantidas do que a ricocracia que nós temos aí. Vou dar um exemplo histórico. A União Soviética, que tinha como sua estrutura no início da Revolução Soviética, conselhos operários e populares, mesmo sendo, há 100 anos atrás, uma sociedade extremamente homofóbica, conservadora e machista, mesmo sendo, há 100 anos atrás, os conselhos operários e populares da União Soviética conseguiram dissolver a lei que criminalizava a população LGBT. Eles conseguiram dissolver e evitar com que essa lei fosse implementada. E dentro do Exército Vermelho até tinham homens trans, né, podiam ter o seu direito ao nome social reconhecido. Isso há 100 anos atrás, uma sociedade muito homofóbica, muito transfóbica, né. Tinha um Soviet, agora não lembro o nome desse Soviet, né, mas que foi, digamos assim, a linha de frente à vanguarda em tentar garantir o direito das mulheres e a não perseguição da população LGBT lá na Rússia, naquele período. Então, é um exemplo que uma estrutura de poder operária e popular, ela tem como garantir as necessidades da população LGBT, porque a própria população LGBT vai estar organizada nesses conselhos operários e populares para tapar e defender as suas necessidades. O que é muito diferente dessa ricocracia que a gente tem? Porque a ricocracia burguesa, que é o capitalismo, quem defende os interesses são os representantes da burguesia lá no parlamento, não é a classe trabalhadora que está lá. Então, nós defendemos uma outra estrutura de poder, porque nós entendemos que essa outra estrutura de poder, conselhos operários e populares, que é uma sociedade socialista, tem como garantir as necessidades da classe trabalhadora, porque quem vai estar organizando esses conselhos é a própria classe trabalhadora em todos os movimentos sociais. Então, mulheres, negros, LGBTs, a população trans estaria na frente desses conselhos faltando suas necessidades. Entretanto, mesmo que a gente ainda não tenha desenvolvido esses conselhos, a minha candidatura vai estar em defesa do programa que eu já apresentei aqui para vocês, vai estar denunciando a ricocracia e vai estar apontando a necessidade desse programa não só se materializar dentro do parlamento, mas também da luta. Certo. Vamos falar um pouco aí de racismo. Muitos estão discutindo a falta de negros no debate eleitoral. Até, inclusive, eu vi no jornal de vocês que está aqui do meu lado que fizeram um debate sobre negros, sobre racismo e não convidaram os dois únicos candidatos negros nas eleições, que é a Vera do PSTU e também colocar aqui o Leonardo Péricles da Unidade Popular. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Claro. Eu acho que a segregação das candidaturas negras ao debate eleitoral tem duas questões aí. a primeira delas é que o próprio sistema democrático do capitalismo, que é essa ricocracia, que é a democracia dos ricos, a democracia burguesa, é um sistema que no seu próprio reflexo já segrega a população negra, porque o capitalismo ao longo da história ele se desenvolveu sustentando a escravização dos povos negros. Então, o próprio sistema democrático do capitalismo, ele já por si só ele tende a segregar candidaturas negras. É uma característica que é reflexo do racismo que está presente na sociedade toda, na sociedade capitalista e as candidaturas negras tendem a ser segregadas porque o sistema político ele opera também dentro da lógica do racismo. entretanto, é importante salientar que a Vera e até o Leopéricos, eles colocam críticas mais à esquerda do PT. A Vera principalmente defende a expropriação dos grandes bilionários. Então, há também dentro dessa segregação, além do racismo, um medo imenso da grande burguesia de garantir espaço para candidaturas mais esquerdas, para evitar debates mais radicalizados, mas também muito o peso de uma classe dominante extremamente racista, que a burguesia é extremamente racista, ela financiou o racismo no Brasil durante um grande percurso de anos, criou a tese da democracia racial, aquela tese que salientava a segregação de toda a população negra, então, a classe dominante desse país é branca e racista e ela sim segrega candidaturas negras, ainda mais candidaturas negras que defendam um programa socialista, aí sim ela toca o terror mesmo de não chamar e segregar mesmo. É um dos aspectos centrais, o capitalismo ele reproduz as discriminações nelas, inclusive, servem para várias coisas, o racismo possibilita a burguesia lucrar mais, mulheres negras recebem quatro vezes a menos que trabalhadores brancos, o racismo serve muito também para dividir a classe trabalhadora, quando os trabalhadores brancos reproduzem racismo nos seus locais de trabalho contra as trabalhadoras e trabalhadores negros, ao fazer o racismo eles estão distanciando toda a população trabalhadora e negra da luta contra os ataques da burguesia, porque ninguém luta ao lado de quem oprime o outro, eu não estaria ao lado de um trabalhador que me chama de traveco, jamais, então o preconceito encroçado nas mentes, o racismo encroçado nas mentes também segrega a classe trabalhadora, principalmente por responsabilidade dos trabalhadores que reproduzem esse preconceito. então é importante salientar que o racismo é uma relação social muito necessária para o capitalismo tanto para aumentar os lucros quanto também para dividir a classe trabalhadora e o sistema político segregar candidaturas negras é um reflexo dessa democracia burguesa que se formou a base da escravização do povo negro e até hoje esses reflexos estão bastante fortes e salientando que a Vera e o Pérecos também são candidaturas mais à esquerda também se tem esse grande medo de deixar candidaturas mais à esquerda falar para as grandes massas. Certo, Nica, vamos falar aqui de um tema bastante importante que eu particularmente vou usar aqui o canal para defender a continuidade. Falo aqui do polo socialista. eu conversei com algumas candidaturas do PSTU também uma candidatura da CST do polo socialista depois das eleições e eu escutei principalmente do PSTU que o polo seria uma tática eleitoral que teria fim depois das eleições. Eu me pergunto uma política tão acertada cínica e por que não continuar depois das eleições e tentar fazer algo ainda mais unificado? Bom, esse é um debate que ainda não está totalmente amadurecido assim, sabe? É um debate que não se amadureceu e não se desenvolveu. Mas, compreendendo o polo, acho que se abriu um espaço para a gente fazer uma discussão programática num período relativamente importante assim, né? Que é esse período eleitoral porque o período eleitoral nos ajuda quando a gente quer apresentar um programa de expropriação da burguesia, um programa revolucionário, o período eleitoral nos ajuda a, digamos assim, a fazer a discussão política com a classe trabalhadora de maneira mais profunda, né? Essas são as vantagens, a única vantagem que há nas eleições burguesas. aprofundar a discussão política com a classe trabalhadora. E o polo ele vem, eu acho que como tática eleitoral assim, como você citou, ele seria pensado como uma política para aprofundar essa discussão política e o avanço da consciência da classe trabalhadora no Brasil. Se ele vai permanecer pós-eleição, se ele vai encerrar, vai ser fruto dos debates e discussões que ainda estão se desenvolvendo dentro dele. assim, então tem que ir vendo ao longo do processo como os debates vão se desenvolver. Mas assim, acho que ele cumpriu uma função até então, né, de tornar mais em evidência a discussão do socialismo com a classe trabalhadora no Brasil, né? O objetivo, esse objetivo foi cumprido assim, e é importante, muito importante, relativamente importante, porque a gente sabe que as eleições burguesas, essa democracia, essa ricocracia, ela não dá espaço para os socialistas apresentarem as ideias de expropriar as grandes empresas, não dá espaço para os socialistas apresentarem as ideias de construir conselhos operários e populares, não dá a ideia dos socialistas fazerem a denúncia que quem comanda o sistema político democrático de hoje é os grandes ricos, então o polo ele daria uma visibilidade maior, digamos assim, para essa discussão, né? Mas, assim, pensar o polo como uma política permanente exige discussões muito mais profundas de programa, assim, porque as organizações que compõem o polo, elas também mantêm noções iguais sobre programa e tática, né? então exigem mais discussões profundas para avaliar isso, entendeu? E até porque se tivesse a mesma noção de programa e tática, as organizações políticas que compõem o polo, o polo socialista e Bolsonaro seria a mesma organização, né? Seria uma só, não precisaria existir MRT, PSU e CST, seria tudo uma coisa só se a gente tivesse unidade programática e tática em tudo. Então, assim, é uma discussão que ainda está para se desenvolver, que eu posso palientar isso, que está em desenvolvimento e que, pelo menos perante esse período eleitoral, assim, a função que o polo teve foi, eu acho, ao meu ver, muito importante porque a gente conseguiu dar mais visibilidade a um programa que defenda a expropriação dos ricos. Isso é muito importante, ainda mais nessa conjuntura aonde a ilusão de que o Lula vai resolver os problemas está latente e forte nas pessoas. Então, conseguir ter visibilidade para apresentar outro programa num período desses é muito importante e acho que o polo em relação a isso ele foi muito importante assim. Agora, qual é o caminho ao longo do polo isso ainda está sendo discutido, não está fechado ainda. Certo, falar um pouco aqui de pessoal nesse debate, o pessoal que aí no Rio Grande do Sul é vice, inclusive é um vice do mês da chapa do Edgar Preto. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa posição do pessoal e a posição do mês. para quem não sabe o mês é um movimento de esquerda socialista, é uma organização que compõe o pessoal que a figura pública principal deles é a Luciana Gerro, tem a Fernanda Melchiona também, e bom, o mês aqui no Rio Grande do Sul ele optou eu acho um pouco eu acho um pouco contraditório, ele optou por ceder a sua candidatura ao governo do Estado para o PT e eu acho que isso é fruto digamos assim da pressão lulista da ilusão de que um governo do PT garanta mínimas condições da classe trabalhadora nas suas necessidades ou na sua organização porque esse foi o discurso da Luciana a Luciana já fez esse discurso nós vamos votar no Edgar Preto porque vai ter condições melhores da classe trabalhadora se movimentar se organizar e lutar na rua pelos seus direitos isso é uma noção falsa porque é uma noção falsa porque o PT ele é interligado a todos os movimentos sociais e a um movimento operário no Brasil os militantes do PT eles estão dentro do sindicato estão dentro dos movimentos populares e quando o PT geralmente é governo o que os militantes do PT eles orientam no sindicato e nos movimentos populares a não fazer greve a não fazer mobilização a tentar fazer com que as categorias dos trabalhadores não se movimentem porque é o governo do partido deles então eles são neutralizadores eles neutralizam então o PSOL ele cedeu em nível nacional ao programa do Lula e cedeu em nível estadual aqui também ao programa do PT com a ilusão de que assim teria melhores condições de garantir as necessidades da classe trabalhadora e garantir as melhores condições da classe trabalhadora de se organizar só que é falso isso porque como eu falei Lula vai aplicar reforma administrativa se o Lula conseguir aprovar reforma administrativa todo mundo tem que estar sabendo aqui que quase não vai mais existir concurso público nesse país vai existir mas vai ser extremamente precário possivelmente se essa reforma pode acabar com a estabilidade então o desemprego vai crescer mais ainda e além disso o Lula e o Edgar Preto que eles vão usar toda a militância que compõe o PT que está nos movimentos sociais para evitar com que esses movimentos quando forem protestar se radicalizem porque eles são governos então e o MES toma essa decisão que mostra do meu ponto de vista que a direção do MES os grandes dirigentes que compõem o MES eles estão mais interessados nos cargos do Estado que eles podem ganhar fazendo essa aliança com o PT eles não estão interessados com as necessidades e direitos da classe trabalhadora só que para digamos assim para garantir a militância de base deles porque a militância de base acredita que a direção do MES está ao lado da classe trabalhadora então para fazer com que essa militância de base não saia da organização política eles dão esse discurso de que vai garantir condições melhores de luta para a classe trabalhadora ou vai garantir as necessidades da classe trabalhadora então eles meio que criam uma ilusão na sua base na sua base acredita e acaba jogando todo o peso político para o PT só que é uma ilusão porque se fosse real se o que eles sucesssem fosse verdade digamos assim o Lula jamais estaria defendendo a reforma administrativa e o PT não teria esse histórico de uma década de travar movimentos sociais e de travar movimentos populares eu vou dar exemplo já que as pessoas às vezes podem achar que eu estou sendo abstrata demais mas eu conheço uma pessoa que era inclusive usada digamos assim pelo PT sem perceber para tentar travar movimentos sociais entendeu eu já conheci figuras militantes do PT que foram usadas dessa forma sem nem saber sem nem perceber então assim é prática é comum dentro do PT enquanto organização fazer isso tanto que aqui em Porto Alegre no dia 10 de setembro eles não organizaram mobilização nenhuma quando eles tinham que ter organizado então é outro exemplo para quem acha que eu estou só falando coisas abstratas para construir outra narrativa porque as pessoas do PT às vezes acham que quem critica o PT está fazendo de maneira superficial vazia só por implicância não gente é real o PT consegue destravar mobilizações o PT consegue fazer com que as pessoas não vão para a rua isso acontece de fato eu não estou mentindo e assim para os militantes do PSOL tenho a dizer isso também não acreditem nesse discurso fajuto de que um governo do PT vai dar mais condições de mobilização porque não vai não é isso é um discurso fajuto é um discurso que chega a ser até desculpa o termo burro porque uma vez que o Estado para nós marxistas o Estado é da burguesia como que eleger alguém para o Estado vai facilitar a luta da classe trabalhadora por favor gente aí me explica e a última pergunta Nicaia em relação o que a esquerda combativa e revolucionária deve fazer depois das eleições a gente estava aqui nessa discussão do Polo mas acho que a gente também precisaria dar essa resposta o que fazer depois das eleições olha assim eu vou ser um pouco franca eu milito no PSU porque eu compreendo que o PSU é a organização política que está mais à frente na organização de construir uma sociedade socialista e as outras organizações eu confesso que eu não tenho acordo político por inúmeras táticas que elas já tiveram na Luta de Quartos ao longo do Brasil por inúmeras políticas que elas já tiveram poderia citar aqui essas diferenças mas eu não vou citar eu vou falar mais digamos assim do que eu compreendo do que é necessário ser feito pós essas eleições e como uma organização política tem que atuar pós essas eleições eu penso que é necessário organizar a classe trabalhadora e todos os desempregados desse país em todas as mobilizações que venham a ter porque assim vai ter ainda muito ataque a crise da sociedade capitalista ela está imensa porque como assim a crise está imensa cada vez mais que os ricos digamos assim eles não conseguem vender todas as mercadorias que eles esperam vender ou cada vez mais que a concorrência entre eles na dinâmica do mercado faz com que eles tenham prejuízo esse prejuízo é revertido em demissão em massa e demissão em massa ou redução de salários e isso está acontecendo no Brasil de uma maneira imensa o Brasil está passando por um processo de desindustrialização digamos assim muitas fábricas estão saindo daqui porque os ricos estão achando mais estratégico enviar as fábricas do Brasil para outros lugares do mundo porque apresenta maior taxa de lucro nesses outros lugares então o que isso vai causar aqui no Brasil vai causar a demissão em massa eu tenho uma intuição que a desindustrialização do Brasil está acontecendo simultaneamente com a industrialização da Ásia as indústrias daqui estão saindo indo para lá mas eu não tenho certeza eu teria que fazer uma pesquisa mais precisa sobre isso tem uma tese do Trotsky para quem não conhece de desenvolvimento desigual e combinado que explicaria isso se isso estiver acontecendo desindustrialização da América Latina e industrialização da Ásia mas assim o que isso vai acontecer no Brasil quando essas grandes indústrias estão saindo daqui elas vão emitir em massa os trabalhadores que trabalham nessas indústrias então a gente está no processo de desindustrialização em massa quase não existe mais relações formais de trabalho é tudo informal é tudo digamos assim desempregado ou subempregado as pessoas estão trabalhando para os aplicativos ou vendendo bolo na rua ou enfim são trabalhos subempregados que não tem CLT nenhuma não tem formalidade nenhuma que possibilitam com que os grandes empresários lucrem mais para quem não acredita no que eu estou falando o salário de um empregador de aplicativo mensalmente fazendo jornada de trabalho de 12 horas é por volta de 1.500 reais então é uma exploração absurda e sem falar que metade do país segundo o IBGE está desempregado então é necessário que uma organização que se tenha como objetivo colocar a classe trabalhadora no poder da sociedade essa organização revolucionária ela vai ter que estar preparada para em cada processo de demissão em massa em cada processo de mobilização desses setores que estão desempregados ou subempregados ou a cada processo que vier do Estado como essa reforma administrativa que vai vir para destruir ainda mais o serviço público que já está destruído que haja esse setor vai ter que mover a classe trabalhadora contra esses ataques mas não só mover ele vai ter que fazer com que a classe trabalhadora ao confrontar esses ataques se organize de maneira coletivamente porque a classe trabalhadora ela não reage de maneira coletiva aos ataques é um exemplo as categorias às vezes lutam por si mesmas nem sempre tem apoio das outras categorias é por isso que a gente tem poucas chances de materializar uma revolução nesse país porque a classe trabalhadora não luta no seu conjunto de maneira combinada todos os setores se autoapoiando os ataques acontecem de maneira divididas justamente para que a classe trabalhadora lute de maneira dividida um partido revolucionário tem que apresentar a alternativa que os trabalhadores que tem que controlar a riqueza econômica desse país um partido revolucionário tem que apresentar essa perspectiva em todas as lutas e organizações que a classe trabalhadora vem a ter nesse período salientando a unidade da classe trabalhadora na luta e um partido revolucionário tem que apresentar essa alternativa de poder operária popular que é o que a classe trabalhadora deve construir para conseguir garantir as suas necessidades vou falar para quem para quem não tem essas informações que eu já disse lá no início mas se a riqueza econômica desse país fica sobre o nosso controle dos desempregados dos trabalhadores empregados dos trabalhadores informais dos trabalhadores subempregados se toda a riqueza econômica ficar sob o nosso controle garantindo o pleno emprego no Brasil com jornadas de até seis horas por dia que é 33 horas semanais dá para construir salários de seis mil reais com toda a riqueza que é produzida nesse país isso só é possível se a gente controlar a riqueza porque a burguesia não vai nos ceder a riqueza a burguesia não vai nos garantir isso a gente tem que arrancar dele então essa forma de vida é possível gente tem riqueza nesse país para que todo mundo trabalhe seis horas por dia e ganhe seis mil reais e isso esse dado ainda é considerando quando o Brasil está sobre desindustrialização quando o Brasil é agroexportador do agronegócio se o Brasil tivesse indústrias tivesse com as forças produtivas desenvolvidas com certeza a gente trabalharia menos e ganharia mais do que esse dado do que o Ilaes aponta mas esse dado já nos mostra como é que seria um cenário de uma organização política e econômica comandada por nós então nós temos que sim ter o socialismo como referência de sociedade socialismo é uma sociedade organizada por nós socialismo pode nos garantir isso que esse dado indica e toda a população trans toda a população LGBT quando se organiza quando toma controle também de parte da sociedade com conselhos operários e populares pode colocar suas necessidades ali sem essas necessidades serem ameaçadas na democracia dos ricos nessa ricocracia as nossas necessidades não são garantidas muito menos defendidas por uma pessoa trans conseguir defender emprego para a população trans e defender uma saúde pública que não discrimine por uma pessoa trans conseguir defender isso no parlamento é praticamente quase impossível e se defender não vai ser escutada e vai dificilmente aprovar esse tipo de projeto só vai ser aprovado se tiver muita mobilização de luta para um projeto esse que aprovar e vai ser aprovado contra gosto e possivelmente pode ser retirado porque o parlamento burguês essa ricocracia não garante as necessidades de maneira permanente lembrem que as cotas negras estão sendo ameaçadas de serem retiradas e assim é isso um partido revolucionário tem que ter esse programa um partido revolucionário tem que estar em todas as lutas com esse programa e tem que acima de tudo estar organizando a classe trabalhadora de maneira combinada sem dividi-la isso é essencial então é isso que eu posso dizer que a esquerda revolucionária tem que fazer pós as eleições tem que estar atenta nas lutas apresentando esse programa e combinando a luta da classe trabalhadora de todos os setores com esse programa aí entra a questão será que as outras organizações tem esse mesmo programa aí é uma outra discussão é então é isso aí minha amiga Nicaia estamos aqui encerrando mais uma entrevista do mesa de debates quero aqui agradecer novamente a sua participação gostei de papo demais aí do nosso papo e passo a vez para você de novo fazer as considerações finais bom as minhas considerações finais é assim é por um tempo assim eu acho que a gente tinha uma dificuldade assim de pensar né como seria uma parlamentar um parlamentar revolucionário hoje né hoje eu acho que a gente tem uma facilidade maior de pensar né eu acho que a nossa ideia de apresentar as candidaturas revolucionárias nas eleições elas vêm né como eu já falei para defender as necessidades da classe trabalhadora mas também para denunciar esse sistema político democrático burguês essa ricocracia que serve somente aos ricos mas também de ter uma candidatura que esteja não só lá no parlamento fazendo essas denúncias e defendendo as necessidades da classe trabalhadora mas uma candidatura que esteja digamos assim se organizando ao lado da classe trabalhadora estando nas greves nas ocupações e usando todo o seu peso político para aumentar essa luz e assim é isso que o PSU tem como pretensão nas eleições né apresentar esse tipo de candidatura a gente sabe que somos minoritários sabemos que somos segregados perante a ricocracia e também pela esquerda reformista nós sabemos disso mas nós queremos apresentar esse programa queremos que as pessoas de fato nos ajudem a construir um parlamentar um parlamentar revolucionário para que a gente possa fazer essa denúncia mas salientando que é só a luta que muda o mundo só a luta que pode nos fazer organizar uma sociedade socialista e assim a gente só dizendo esses parlamentares reformistas não pensem que eles vão defender vocês agora quando vem essa reforma administrativa sejam bastante ligados porque se o Lula der ok toda essa turminha que está na volta dele vai votar junto é só para salientar isso também é isso obrigada então é isso aí pessoal mais uma vez agradecendo a Nicaia agradecendo a você que nos acompanhou até aqui nesta live né peço aí que se inscrevam no canal podcast mesa de debates de tudo pouco acompanhem o nosso trabalho curta compartilhe comentem esse vídeo curta compartilhe comentem outros vídeos também né curta a nossa página do facebook podcast mesa de debates de tudo pouco e sigam a gente no instagram mesa de debates então é isso aí pessoal por hoje é só depois aí de três lives né amanhã teremos mais conteúdo aí para vocês então forte abraço e fui